Zoe? Zoe? Quando olho pra você, fico sonhando No meu sonho você sabe como me sinto Não espere que eu conte E se eu contar e te perder Mas fico olhando pra você, pra você, você A Zoe, ela tava grávida Meus olhos podem me denunciar A velha sou eu pra voltar Mas é que eu sou eu de verdade Não, ela me machuca porque minha vida não tá mais completa Quando você não tá perto É justamente por isso que eu nunca passo pela minha cabeça E tem nada, nunca Mas diria depois Se teria futuro pra nós dois Não quero nem uma outra mulher que não seja você Não vai ter Queria fugir Mas meus olhos me levam pra você Pra que você Que você saiba que E que eu contigo Que eu te amo como nunca me enriquei na minha vida Eu também Mas fico olhando pra você Pra você Pra você Meus olhos podem me denunciar A velhos problemas voltar Mas e se não sou eu de verdade Queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Desde aquele dia no Rio Eu não paro de pensar em você Não foi o que pareceu Na última vez que a gente se viu Eu não quero te deixar embora Nunca mais Eu não quero te perder, minha mãe Eu não posso te perder Você não vai me perder Só promete que você vai contar pra mim Sim Prometa Eu vou contar pra você É demais Meus olhos podem me denunciar A velhos problemas voltar Mas e se não sou eu de verdade Queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir Mas meus olhos me levam pra você Queria fugir Mas meus olhos me levam pra você Queria fugir Mas meus olhos me levam pra você Sou toda sua.